Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar como desativar a função de salvar os seus vídeos no seu celular, tá? Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Bom gente, vamos então entrar no aplicativo do TikTok. Aqui gente, estou no meu perfil, tá? E eu venho aqui embaixo no sinal de mais como se eu fosse gravar um vídeo, tá? Eu clico, aí aqui gente, eu gravei o meu vídeo normalmente e agora eu vou editá-lo, ok? E aí eu venho aqui em avançar. Aqui gente, vocês vão descrever o seu vídeo, tá? E aqui embaixo vocês veem mais opções aqui no canto esquerdo com esses três pontinhos. Eu clico e aqui gente, está salvar no dispositivo. Então todo vídeo que eu fizer no TikTok, automaticamente vai salvar no meu celular, ok? Mas eu não quero isso, eu quero apenas no TikTok, não quero salvar nenhum vídeo no meu celular. Então basta clicar aqui no canto direito na bolinha verde, eu clico e pronto. Agora é publicar o seu vídeo normalmente e ele não vai salvar no seu celular, ok? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima, tchau, tchau!